E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma partezinha Ranqueada de Rocket League! Mas essa bola não entrou agora por um segundo, por um centimetrinho já Ah não, viado, tira a bola daqui não Ah não, boa, boa, tira, tira, tira essa bola daqui, tira essa bola daqui Essa bola é muito abusada, onde tá essa danada querendo fazer gol no Patife? Oh my, o cara tirou na hora certa, ali eu joguei o outro pra dentro do gol, a bola está ainda rebatida no meio de campo Estamos no Rank Prata, jovens, sim, eu não sei se no último vídeo eu cheguei a falar que eu voltei pro Rank Prata Mas eu tô no Rank Prata, eu só sei disso Oh, foque Bola, garoto, Cyber Mail! Oi, eu errei, errei, errou Partiu pra frente, é a nossa hora agora, é agora é a hora Eu bati na parede, a bola está sobrando ali para os relaxes, ele não conseguiu tirar A gente tá com goleiro, jovens, quando joga com goleiro assim, dificilmente a gente vai perder Eu acho que dificilmente a gente perde se o goleiro for bom, né? Oh, garoto, eu já perdi muitas bolas seguidas A partida está ruim A gente tá numa fase meio ruim aqui no Rocket League, né? O Rukubaka, recebi vários conselhos Patife joga escutando Mamu Pedindo desculpa, né? Eu assumo a responsabilidade Ah, eu tô sem barba! Esse é o primeiro gameplay sem barba Tô muito diferente, jovens Tô com cara de neném, né? Olha só, rapaz Que moço novo, né? Por isso que eu fiz 18 aninhos de novo Ah, que coisa bonita, né? Enganhei algumas pessoas no Instagram, eu falei que Eu postei quantos anos vocês acham que eu tinha nessa época? Quando a galera era 16, tá ligado? Eu falei, olha que bonito, gente Realmente fiquei com cara de mais novo Aquela barba aí me deixa com cara de senhor De senhor pat-off Opa, oh, oh, oh Beleza, fizemos o primeiro giro Não, a bola sobrou ali, tá perigosa ainda Sai! Tira, goleiro! Isola, goleiro! Ai, não, eu bati do lado errado, gente Não! Mas a bola entrou por muito pouco, senhores Mas a gente montou o contra-ataque Agora é a hora Ih, porra, o cara roubou meu turbo aqui Mas tudo bem, a gente tá indo pro ataque agora A chance é muito boa A gente chama a bola, tá cruzando aqui na área Eu bati, ela rebateu ali Ela vai jogar a parede novamente A gente vai tentar antecipar o movimento da bola E erramo 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 feio Erramo rude Corta pro meio, senhores Vamos lá de novo aqui Oh, my Hum, errei nessa porra Dex Errei nessa porra Dex A gente tá com o goleiro ali Mas a situação ficou bem complicada O brother tentou ajudar Mas acabou atrapalhando o próprio time Ih, tá cruzão Quase levamos aqui, hein, velho Você quer rolar um gol aqui Boa Arrancamos, senhores Arrancamos no contra-ataque Eu não quero ser rebaixado Eu tô muito feliz no ranking prata Me respeita, senhores Me respeita a bola que ficou Sobrou ali na lateral Beleza, calma Eu vim pra aqui Ah, muito bom chute, rapaz Pena que eu caguei o time ali Mas foi uma boa, foi uma boa Opa aqui, ó Vamos jogar a bola pro meio da área Ajeitei Vai sobrar Vai sobrar pro Pató Patófis Eu bati de ladinho Mano, deu aquele chutinho de De rosca de pé, tá ligado Puta, a derrota aqui Tá sendo iminente, hein, senhores Ah, não Foque Ajeitei só Joguei a batidinha na bunda Vamos ver se eles vão conseguir Belo jibre, senhores É só cruzar É só cruzar que tem É só cruzar que tem Patófis Você não pode perder esse gol Patófis Putz, a grila, senhores Putz, a grila Olha a bola aqui Ah, os caras fizeram, mano Perdi o gol Por um Por um micropênis aqui O pintinho, sabe? O pintinho molinho, rapaz Olha aí Que merda Os caras não perderam Os caras não desperdiçaram É 2x0 É rebaixamento Pro Patinho Foi o que tudo indica Mas calma que essa é a primeira partida A gente vai jogar outra Pra tentar se manter no ranking Por um piruzinho, viado Por um piruzinho Mas tudo bem Vamos lá Não vamos desistir Deixa eu recarregar o turbo aqui Porque não adianta nada Eu ir em cima da bola Do jeito que eu tô Ih, agora deu ruim, hein? Deu bem ruim, não Meu time conseguiu montar O contra-ataque A bola tá quicada na parede Precisa fazer esse gol, velho Tô com o turbo pra caralho Joga a bola no meio, meu amigo Joga no meio Que agora é sucesso Meu Deus, time Tô perdendo o gol pra cacete Essa é a fita, velho Tira a bola daí, senhores E a gente vai Agora é mandar pro gol Consegui bater direitinho Hum, peguei na orelha da bola ali Joguei pra direção do gol A bola tá no meio de novo Lá vem novamente a equipe do azul Vindo pra cima A gente conseguiu rebater Eita, agora ficou ruim Pra pegar, hein? Essa bola Putz adrela Boa, travaram Não deixaram ela vir pro meio O Duralex ali tirou O outro ali vai pegar o rebote Pegou o rebote Ficou embaçado Voltou pra nossa área Vamos ver se saiu a bola dali Beleza Tentar montar o contra-ataque agora Não deu de novo Dá e terminar 2x0 Eu não fiz nada pra variar, né? Tô numa fase muito boa Eu vou ser obrigado a trocar de carro, senhores A trocar de carro Porque não tá fácil pra ninguém Não tá fácil pra nada Calma, é agora Ai, caraca, velho Olha isso Ai, que merda E agora? Vamos pra cima, time Ah, sério, brother Explodimos É lógico Quando não tá dando certo Não dá certo, né, amigo? Essa é a verdade da vida Putz merda Eu tive que sair Senão eu ia empurrar pra dentro do gol, né? Fazer o gol contra Mas enfim É 3x0 A primeira partida é uma derrota Mas não sai daí, meu querido Porque teremos uma segunda partida Do Patife aqui, ó Rostinho de bumbum de neném, senhores Pois é Que classe, né? Eu vou trocar de carro Digas de passagem, tá? Antes que Ah, mano Olha isso, velho Nossa, mano Quando a fase é ruim, viado O dibre não entra O chute vai na trave Quando a fase é ruim é assim, parceiro Não tem o que fazer, não Olha isso Olha aí Olha aí 4x0 Tomamos uma bela de uma lavada Fomos o pior jogador em campo Pior O pior jogador em campo Vou pedir umas desculpas aqui pro meu time Esperar essa partida acabar E vamos para A próxima Não sai daí Voltamos, senhores Estamos de carro novo Aí, todo redesenhado Eu fiz o veículo DLC aqui por enquanto Então é o carro DLC Roda DLC Pintura DLC E vamos pra cima dos caras Vamos ver se rola uma vitória aí Que eu tô com saudade de ganhar Tô com saudade de brilhar Essa é a real, jovens Estou com muita saudade de me destacar Numa partida De olhar e de carregar o meu time E de falar Sou foda Na cama eu esculacho Na sala 1 no quarto A bola saiu por ali Ok Vamos de novo Eu vou dar um turbinho aqui Pegar esse turbo aqui no meio 100% de turbo A bola vai vir pela parede A gente conseguiu pegar o rebote Caralho É disso que eu tô falando Que é batifaria Caralho Vamos que vamos time Vamos rushar em cima dessa bola aqui Para um pouquinho antes Bate depois Opa A gente conseguiu sair na vantagem Eu peguei um turbo Pra me jogar aqui na direção do turbo Beleza A gente vai pela parede agora Assim ó Ai eu errei Eu errei o que que dá a bola Mas agora ainda acertei Consegui rebater A bola tá no meio Tá cruzada A gente vai pegar aqui ó Uhul garoto A gente jogou lá pra lateral Ela vai bater na parede Vai voltar pra gente Vai voltar no nosso pé Não voltou Ah conseguimos ganhar de novo Mais um embate Calma Opa Não 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 Conseguimos devolver lá pro meio de novo Vem alguém Pelo amor de Deus Dá um porradation Dá um porradation Boa bola Nosraki Nosraki E agora aqui Ah Consegui devolver Caralho Eu devolvi muito na direção do gol Mano Eu tô voltando Mandando bem O Takumi aqui Mano Tá me inspirando foda Ai Consegui cruzar de novo Parceiro E meu latence Tá uma merda Então esse é sinal de que o latence Oficialmente não influencia em nada Por enquanto Tá fazendo tudo certo Opa O Patif Tava ali pra limpar essa jogada E o Patif Tá aqui pra empurrar a bola pro gol E caí em pézinho aqui de novo no bagulho Opa Só ajeitei Calmou Ah O cara chegou tirando ali Mas fomos muito bem Senhores Estamos recuperando aqui É o Takumi parceiro Oh Essa bicicleta pra direção do gol Os caras tão meio perdidão ali Vão tentar jogar a bola pro meio A gente vai chegar aqui batendo Inclinamos Jogamos na direção do gol Vamos tentar antecipar a movimentação da bola Não deu certo É Recuperação da outra equipe Da equipe amarela no momento A gente vai tentar montar novamente O Z3Z Não 3Z Meu Deus do céu Não faz isso Não Alguém me bateu Caralho Esse cara tava contra mim agora há pouco Alguém me bateu? Porque eu perdi completamente o controle do carro Eu quero saber o que aconteceu Eu tentei interromper a bola de entrar E aí eu só sei que eu me senti arremessado na bola Eu não sei se o cara bateu em mim Eu só fui de besta Mas tudo bem, senhores Estou jogando bem Vamos pra cima Não vamos arregar Calma Calma Boa, garoto Fiz muito bem Te manteve a frieza Aqui, rapaz Jogamos pro campo deles Começamos na vantagem Agora, ó Calma Ai Cacete Se eu não tivesse errado essa quedinha Calma Vamos nos posicionar mais ou menos pra cá A bola tá no ar Ah não, velho Caralho Pelo amor de Deus Alguém chega empurrando pro gol Bola quicado O 3Z tá no gol O 3Z tava jogando comigo agora, parceiro Essas coincidências nunca dão certo Oh, mas esse Dibri Ah não Uh, a bola saiu aí ainda A gente vai conseguir rebater aqui lá na parede Ela tá na direção do gol Tá pra gente Essa bola Eu passei reto Eu passei muito reto O meu time está sendo atacado Só precisa fazer essa defesa E agora é minha hora Brilha, Patofi Brilha, Patofi Puta que pariu Eu chutei em cima do cara, parceiro Mas a gente tá indo muito bem nessa partida Tamo lutando por todas as bolas Eu estou espantando Aquela urucubaca horrível Que está me acompanhando Ai, cacete Foi muito quase Foi muito quase Por um ângulo muito difícil A bola vai bater na parede Vai sobrar ali de novo A gente vai empurrar pro gol Mas Oh Como é que é? O Patifei voltou O Patifei voltou O Patifei voltou O Patifei voltou Opa Ih, deu uma recuada no momento errado O time ali do 3Z Saiu bem batendo na bola E o cara tentou me deixar no gol Mas eu sou péssimo no gol, amigo Não me deixa aqui no gol A bola saiu o Kikada É nossa chance Sai da frente, amigão Sai da frente Nos raque Do traque Cruza essa bola, amigo Cruza essa bola Não conseguiu cruzar E eu também não E todo mundo errou Todo mundo errou A gente vai aqui, ó Consegui lançar o cruzamento Vamos torcer pro Cyberland Tá com o turbo no talo Ele rebateu a bola A gente está recuperando Nosso turbo no meio de campo A bola está ainda batendo Lá no campo de defesa Dos caras E agora é nossa chance É agora Bruna Patifei Bruna Patifei Eu estou de volta Eu estou de volta Hashtag 540 MVP Só goleada Vamos meter um defending aqui Porque eu estou na defensiva Vem pra cima, monstro Vem pra cima Não precisou Agora eu vou pra cima, parça Agora eu vou pra cima Eu não sei o que eu falei Partiu o Patofs Partiu o Patofs Olha o rebote O rebote aqui é bom É perigoso É temível É temível Ah, o cara tentou me atrapalhar ali Meu time está me atrapalhando Mais que o seu adversário, parça Eu larguei o gol Eu larguei o gol Eu larguei o gol Mas a bola não entrou A gente ainda conseguiu tirar Puta que maria, senhores Eu passei birucubaca pra alguém, parceiro Essa é a real Opa Consegui tirar Calma, moço Meu time me atrapalha mais do que o jogo Nem voltei a jogar bem Já estou reclamando Já estou sendo tóxico A bola está aqui no meio de campo Opa Fiz o dibre Bateu na parede Vai sobrar Não sobrou A bola está sendo batalhada ali em cima Vai quase A gente tira de novo Dali, senhores É muita emoção É uma partida muito bonita O patifão voltou A torcida vai à loucura A torcida de ovinhos do Rocket League Calma É a nossa chance Bola quicada Está no alto Está perigosíssima Não foi dessa vez A gente aterrissou Recuperou o turbo Está indo na direção do nosso gol Alguém defendeu A bola foi quicada novamente E a gente vai só acompanhar ela agora aqui Belíssima tirada do meu time Estamos montando mais um contra-ataque Ou não Ou só está saindo aqui Saiu Saiu do caminho Saiu do caminho Para o patifão Fazer mais um Ai, ai, galera Que partida Quatro gols 700 pontos Foi para jogar A Urucubuca Lá para o outro time Rapaz A Urucubaca Aqui, ó Ó Na hora certa Cai, joguei aquela batidinha ainda Aí não tem chance de mais um, jovens Aí não Quase rolou mais um golzinho Mas é mais 20 pontos Estamos de volta Vamos para o ranking Prata 2 Rumo ao ouro, parceiro Tchau, tchau É isso aí Muito obrigado Gostou do vídeo? Avalia Deixa o seu joinha Seu favorito Muito obrigado Até a próxima E valeu E valeu Obrigado.